O heptacampeão Michael Schumacher está completando 55 anos neste dia 3 de janeiro. E como uma singela homenagem do Ressac F1, quero ter um vídeo aqui mais informal, pessoal com vocês sobre como foi acompanhar um pouco da carreira do Michael Schumacher. E claro que eu quero que você deixe aí também nos comentários como que foi pra você, você que pegou a carreira dele do início ou que viu o auge do Schumacher na Ferrari, etc. Como foi ver o Schumacher despontando ali na época que tinha um Senna bem estabelecido, Prost e tal. Quero que você fale aí nos comentários pra mim, pra gente trocar essas experiências. Então é um vídeo mais pessoal e nem tanto informativo. Apesar que eu quero começar passando justamente os números do Schumacher na Fórmula 1. Foram 307 grandes prêmios, sendo 91 vitórias, um aproveitamento de 29,64%. 68 polypositions, um aproveitamento de 22,15%. 77 melhores voltas, um aproveitamento de 25,08%. 155 pódios, um aproveitamento de 50,49%. É um piloto que mais da metade dos grandes prêmios em que disputou esteve no pódio. E foram 68 abandonos, 22,15%. Schumacher passou por basicamente quatro equipes. A Jordan, que fez um grande prêmio. Mercedes, que correu por 58 corridas. Benetton, 68. E claro, a Ferrari, 180 corridas. As vitórias foram conquistadas através de Benetton e Ferrari. A posição em que Schumacher mais largou na carreira foi a polyposition, 68. Depois vem o terceiro lugar com 53 vezes. E depois o segundo lugar com 48 vezes. Ou seja, estamos falando de um piloto que olhando as posições em que ele mais esteve presente após um qualifying, foi o top 3. É absurdo. É algo surreal. Real, pouquíssimos na história podem falar que fizeram algo parecido com o Schumacher. Mas passando agora para esse lado mais pessoal do vídeo, esse lado mais aqui da nossa conversa. Eu nasci em 95, então quando o Schumacher estava ali na Benetton, eu não sabia o que estava acontecendo. O Schumacher estava sendo campeão em 95, bicampeão inclusive. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui começar a acompanhar a Fórmula 1 de uma forma mais esporádica no iniciozinho dos anos 2000. Eu tenho alguns flashes na minha memória aqui, na minha cabeça, do finalzinho da década de 90. Tanto é que a Stuart de 99 do Rubinho é o meu carro favorito. Porque me marcou muito que eu lembro a imagem do carro branquinho passando ali e tal. E aí quando eu fui procurar depois mais velho, era a Stuart do Rubinho. Eu tenho até uma miniatura dela aqui num cantinho especial. E aí acompanhando mais esporadicamente, eu lembro que meu pai aqui acompanhava a Fórmula 1 mesmo toda a corrida. E aí ele ficava torcendo ali para o Raikkonen e tal, para o Montoy. Ele queria que acabasse a hegemonia do Schumacher, aquela coisa toda. Mas eu não prestava muita atenção e eu não entendia o quão absurdo era o Schumacher para o esporte. Quando em 2006 eu começo a assistir de forma sistemática a categoria, sem perder uma única corrida, Schumacher já estava no seu último ano e o Alonso era o atual campeão e estava brigando pelo vice-campeonato. E você tinha uma McLaren que era boa, você tinha uma Ferrari também ali brigando, Schumacher brigando. A McLaren vinha ali atrás da Renault e da Ferrari. E eu lembro que eu ficava torcendo para o Alonso. Não me pergunte necessariamente o porquê de eu ficar torcendo pelo Alonso. Acho que talvez por ter visto meu pai torcendo contra o Schumacher desde pequeno. Mas eu estava torcendo para o Alonso. Então ali eu ainda não tinha também muita noção. Eu consegui acompanhar a temporada, fui vendo as grandes exibições, mas não entendi ainda Schumacher. Quando Schumacher volta para a categoria em 2010, eu já tenho uma noção maior do que era aquilo. Eu já tinha visto que ele era o único heptacampeão. E depois pesquisando mais sobre esporte, é que eu fui entender o quão grandioso e absurdo ele era. Primeiro, que ele conseguiu bater um recorde que perdurava desde a década de 50, que era o de 5 títulos mundiais do Fangio. Você vê um título que perdurou por basicamente 50 anos. É algo absurdo. Fangio foi por décadas o maior campeão da história da Fórmula 1. É algo inimaginável. Você vendo a Fórmula 1 ter cada vez mais corridas e mesmo assim ninguém passava o Fangio. O Prost conseguir aqueles 4 títulos dele já foi algo ó. Só que aí vem o Schumacher e bate. Quando o Schumacher chega no 5º título, eu já penso da seguinte forma. Mas já deve ter sido, para a comunidade de Fórmula 1, para o mundo da Fórmula 1, já deve ter sido algo impressionante. Inclusive, eu quero ouvir de você isso. Você que acompanhou na época, quando o Schumacher ali em Q2002 chega no 5º título, como que foi a reação do público para o empate com o Fangio? E o mais importante, como que foi a reação do público em 2003 e 2004, quando o Schumacher não somente ultrapassa o Fangio, como amplia para 7 títulos? Estabelece números finais ali de vitórias, por exemplo? Porque estamos falando de algo absurdo, muito além do que os outros pilotos haviam feito até então. Tanto é que o Schumacher, até hoje, é o segundo piloto com mais vitórias da Fórmula 1. Só o Hamilton, que acabou passando o Schumacher, mas o Hamilton é uma outra história. Ele ainda está em atividade e ainda pode ampliar esses números. Quando o Schumacher volta para a Fórmula 1 em 2010, eu começo a torcer para ele ter ótimos resultados. Mesmo sabendo que, por conta da idade, ele não teria o reflexo e o físico para aguentar como os outros. E aí fica na minha memória alguns lances específicos. Por exemplo, tem uma ultrapassagem do Schumacher em Mônaco, logo depois da Mirabou ali. Eu não vou lembrar agora o nome da curva, é aquela curva mais lenta que tem. É logo depois da Mirabou, eu não vou lembrar agora de cabeça o nome. Mas justamente ali, ele fazendo uma ultrapassagem belíssima por dentro, você fala, cara, ninguém estava ultrapassando ali. Ele vai lá e ultrapassa. Você vê que ainda existia a técnica, porque quando as pessoas falam, ah, o piloto desaprendeu. Não, ele não desaprendeu. É porque a idade vai chegando e o cara vai perdendo reflexo e tal, é normal. Mas a técnica continua ali. Por isso que o Raikkonen de vez em nunca, velho, fazia algumas boas corridas. A situação do Alonso ou do Hamilton é fora da curva, não dá para pegar eles como regra. Eles são exceção. E aí ele fazendo aquela ultrapassagem, eu fiquei, cara, é impressionante o tal do Schumacher. Depois tem o pódio que ele consegue também, se não me falha a memória, em 2012 mesmo, no último ano dele, ele consegue um pódio, que eu torci tanto para ele conseguir aquele pódio, que eu fiquei, cara, é impressionante. O Schumacher, ele, se fosse um pouquinho mais novo, se ainda tivesse aquele físico, se ele não tivesse parado de correr naquele período, talvez ele estaria brigando, quem sabe até mesmo por uma vitória. A gente tem que lembrar que em 2012 o Rosberg conseguiu uma vitória de Mercedes. E eu torcia para o Schumacher bater o Rosberg, porque ali eu já entendia que não era mais o vilão que o meu pai torcia contra. Era uma lenda que eu queria ver o porquê dele ser uma lenda. Eu queria ver ele no ápice da sua forma, coisa que infelizmente não consegui ver. Hoje eu posso dizer que vejo Hamilton, Vivetel, vejo Verstappen, vejo Alonso e tal, mas eu ainda também lamento não ter visto um Schumacher, um Senna, no seu auge, um Prost, etc., no seu auge, pilotos fantásticos, fenomenais, que por mais que o Schumacher tenha uma base de haters muito grande, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem essa mania de querer vilanizar e endeusar alguns pilotos, você há de concordar comigo que é um piloto extremamente habilidoso, que é um piloto fora da curva. Chamar o Schumacher de piloto comum, como algumas pessoas chamam, para mim é só infantilidade de quem odeia o cara, seja lá pelo que for, por Rede Globo, por o que for, e aí por isso não pode admirar a capacidade dele. Não é nada muito diferente do que rola hoje em dia com os pilotos, né? Schumacher ficou muito com esse estigma do Dick Vigarista, eu até fiz isso numa capa de vídeo, que postei aqui no canal, do Dick Vigarista, taca novamente, alguma coisa assim, fazendo essa referência a como o Schumacher é visto aqui no Brasil, acho que foi naquele caso de Mônaco, que ele parou o carro propositalmente para atrapalhar o Alonso. Então eu queria ter visto o auge de uma lenda, eu queria ter visto o auge de um piloto fenomenal, fantástico, que as pessoas ansiavam por ver um Schumacher versus Senna e não aconteceu. Talvez a gente tenha sido privado de ver a maior rivalidade, a maior disputa do século 20 da Fórmula 1, talvez superando muitas vezes o Prost e Senna, que ficou marcado como uma grande rivalidade. Eu acho que faltou isso. Felizmente, pudemos ver Verstappen versus Hamilton, que só daqui a alguns anos as pessoas vão começar a entender o tamanho dessa disputa. Mas o Schumacher versus Senna não aconteceu diretamente, eles compartilharam a pista durante um tempo, mas não foi ainda naquela rivalidade que seria em 94, seria 94 esse ano. Então quando eu olho para os números dele, quando eu olho para a geração que ele veio, um piloto que começou a pilotar lá com o Prost, com o Senna, com o Mansell, um contemporâneo do Mika Hakkinen, teve a rivalidade dele com o Mika Hakkinen, um cara que foi um dos principais responsáveis por levar a Ferrari aos títulos novamente, que vivia uma seca absurda, um cara que bateu recordes de décadas e que até hoje é benchmark e referência para muita gente, eu fico com aquela sensação de queria ver mais. Hoje eu posso assistir corridas no F1 TV, mas não é a mesma coisa de você estar descobrindo do cara, não é a mesma coisa de você estar acompanhando ao vivo a carreira, na expectativa do próximo final de semana o que que ele vai fazer. Isso nós temos com os pilotos atuais, os pilotos do passado ficam muito mais o sentimento nostálgico para quem viu e o sentimento de queria ter visto para quem infelizmente não teve a oportunidade. Então eu quero que você, meu amigo, minha amiga, diga aí nos comentários, afinal, como é que foi para você que acompanhou a carreira do Schumacher ou para você que também assim como eu não viu na época, mas depois fui descobrindo o Schumacher, como é que você vê a figura do Schumacher, você acha que ele é o vilão, você acha que ele é um piloto excepcional, enfim, diz aí nos comentários o que que você acha do Schumacher, como que foi acompanhar a carreira dele. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem os links aí na descrição da Amazon para você comprar seus produtos, tem produtos selecionados, livro do Senna, do Adrian Newey, tem muito produto legal. Tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos, então entre que são vários produtos de alta qualidade. Um grande abraço, valeu e falou!